Música Meu coração tá sofrendo, meu consolo é chorar Fui gostar de uma mulher que não pode me amar Ela é comprometida Não consigo conformar Ai, ai, ai Mulher, mulher Perdição de minha vida está sendo esta mulher Música Esta mulher que adoro, não posso te esclarecer O amor sendo secreto, só faz a gente sofrer Este sendo o meu destino Sofrerei até morrer Ai, meu bem Mulher, mulher Perdição de minha vida está sendo esta mulher Ai, ai, ai Música Primeira vez que te vi, meu coração balanceou Seus olhos brilhou nos meus, meu pensamento mudou Arrisquei a minha vida Arrisquei a minha vida Pra ganhar o seu amor Ai, meu bem Música Mulher, mulher Perdição de minha vida está sendo esta mulher Música 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 Música